Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus Assista agora o que aconteceu no Monte Manaim Qual o nome da senhora? Celerina Celerina? De onde que a senhora é? Belo Horizonte Celerina, qual o milagre que a senhora alcançou aqui no Monte Manaim? Eu recebi muitos milagres Mas o primeiro foi meus filhos brigavam muito Agora não briga mais E tem uma do meio que agora ela conseguiu, trabalha na prefeitura E agora ela conseguiu fazer o curso lá no FMG Eu não lembro No curso É, no curso Então tem esse, tem... Eu também já recebi muitos milagres, graças a Deus agora eu estou bem Só tem alguns probleminhas, mas tem... Está resolvendo Está resolvendo Mas é, meu filho também, ele estava bom, doido para arrumar serviço Fez comigo e tudo, agora ele está trabalhando Agora ele está calmo, que ele fica nervoso quando ele não está trabalhando Aí ele agora está trabalhando Não sei mesmo aonde que ele não fala Mas eu sei que ele agora está calmo Está trabalhando Tem uma, os outros, tem outra lá também Tem muitos milagres ainda que eu espero receber Então os mais recentes é esse A minha filha É da minha filha A filha da senhora que passou no curso Passou no curso, está fazendo Acho que eu vi sucesso em vestibular Não sei o que é E as minhas netas ficavam dentro de casa Estavam paradas lá Só que está todo mundo comigo Morando dentro de casa comigo Então aí elas agora, graças a Deus, estão arrumando serviço Agora sai, uma vai para a escola, a outra vai cedo Volta de tarde Mas graças a Deus agora elas estão mais moadas dentro de casa Está ganhando seus dinheirinhos delas Então elas ficam mais felizes E tudo isso depois que a senhora veio no monte? Depois que eu vim no monte Graças a Deus Então teve a família restaurada, estabilizou a família Tem muita coisa para me restaurar Amém, vai receber, já recebeu Só de estar nesse lugar santo aqui que é o Monte Manaim O que significa o Monte Manaim para a senhora? É uma coisa fantástica Assim, sabe? Porque eu sinto bem Eu esqueço de tudo Que lá fora, né? Então só fui aqui Se eu pudesse ficar aqui eu ia ficar Maravilha, maravilha Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus Minha vida Em Manaim Milagre